Meu caneco! Hoje eu vou te apresentar as piores bases ilegais do Minecraft de todos os tempos. Então vem comigo! Vocês conseguem ver algo de estranho nessa floresta? E não, não é essa a placa. Eu vou dar 3 segundos pra você conseguir achar. Conseguiram? Isso aqui é simplesmente a primeira entrada da nossa base. Eu sei, isso aqui é incrível. Se você coloca um mapa dentro de um quadro dessa forma, meio que parece que a sua base fica invisível. E hoje eu vou fazer o meu amigo tentar encontrar ela em apenas 60 segundos. Será que ele vai conseguir? Beleza, Xinglao, mas não tem mod nenhum, né? Sem mod nenhum. A gente trabalha só no Vanilla. Isso significa que você pode fazer todas essas bases aí no seu Minecraft de boa, mano. Queria falar nada não, mas tem uma alavanca aqui, meu filho. Não, não, não pode ser isso aqui não. Isso aqui é muito óbvio. Eu não sei, será? Ai, eu tô apertando e nada tá acontecendo. Ok, a partir de agora você tem 10 segundos, Sandega. Ai, caramba, caramba. O que que eu faço? O que que eu faço? Será que tá perto dessa cerca aqui? Não, 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 não. Ai, 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 ai. Tá acabando o tempo. 3, 2, 1. Ah, não, Xinglao, você roubou. Eu tenho certeza. Ô, roubou. Ai, ai, cara. Meu, e essa era a mais fácil de todas. E agora que a gente terminou nossa primeira base legal, vamos pra próxima. Essa base legal é impossível de explodir. Calma aí, eu te explico. Se você usar esses blocos reforçados, nem um milhão de dinamites vão explodir sua base. Você tem um inventário com dinamites infinitas. Você pode colocar o quanto tu quiser, mano. Duvido você explodir. Tá, tá. Vamos começar logo. Mano, eu tô ouvindo você botando um milhão de dinamites aí fora, cara. Pera aí. Eu tenho certeza que você não imaginou que eu colocaria TNTs no telhado. Mano, pode ir até no criativo. Bota o tanto de dinamite que você conseguir aí, véi. Tá, tá. Vamos ver então. Quanto tempo eu tenho? Uns 20 segundos, cara. Mas você tá tão lento que eu vou te ajudar. Eu não preciso de ajuda, Xinglao. Nossa, quem botou tanto a TNT aqui? Agora é só eu acender aqui e... Prontinho. Ah, tá explodindo tudo. Seguinte, eu só vou tomar dano se eu ficar perto da parede. Minha estratégia é ficar aqui no meio, porque daí eu não vou tomar dano de nada. Ah, isso é muito doido, mano. Pera aí, você ainda tá vivo? Mas eu não explodi ele. Eu tô exatamente em cima da nossa base banida. Isso porque, por algum motivo, se você ficar em cima de uma shulker e acabar abrindo ela, você atravessa. Tá bom, Sandega Noob. Seguinte, eu fiz essa aqui muito fácil. Qualquer um noob conseguiria achar. Tá, tá. Eu tô vendo essa shulker box. Mas não tem nada aqui dentro. Ah, eu tive uma ideia. Se eu ficar nela... Isso aí, consegui! Não! Ah, ok. Tá bom, tá bom. Ó, Sandega, essa aqui tava extremamente fácil, mano. Vamos logo pra outra. Na outra eu não vou deixar tão fácil assim. Sabe o que é realmente ilegal? Você ter assistido até aqui e ainda não ter clicado no like. E pior ainda, não ter se inscrevido no canal. É isso aí, você ouviu o Xinglaozinho. É melhor você se inscrever. Ele é bravo. Eu desafio você a encontrar nossa próxima base. Ela tá exatamente por aqui. Eu vou dar três segundos. Boa! Parabéns pra quem conseguiu. Você tem mais 100 de que aí. A nossa base fica nessa porta de pedra. Comenta se você sabia. Nessa base, eu consigo ver todo mundo pelo lado de dentro. E ninguém consegue me ver de novo. Eu vou tentar espionar o Sandega. Será que ele vai conseguir me achar? Tá, deixa eu ver. Por onde anda aquele pato fedido? Ô, Sandega, você sabe que eu consigo te ouvir, né, bobão? Consegue? Foi mal. Cara, uma dica pra você. A base tá dentro da caverna. Tá, tá. Eu consigo ver ferro, carvão. É só isso que eu tô vendo. Mano, você realmente tá tentando me achar ou só tá aí fazendo um teatrinho pro vídeo? Porque não é possível, mano. Eu tô brincando, Xinglao. Eu sei onde você tá. Você tá aqui do lado. Eu não faço a mínima ideia de onde ele tá. Ah, Xinglao, eu não tô vendo nada. Ah, ele é muito noob, velho. Ele é muito ruim. O meu amigo Sandega é o pior jogador de Minecraft, velho. Quer saber? Eu vou explodir isso aqui e tudo. É melhor você falar onde você tá ou você vai pros ares, Xinglao. Que malandro, né? Ô, 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 mano, uma dica. Você tá frio. Tá muito frio. É, você tá longe de onde eu tô. Então, eu vou te explodir, a gente vai ficar pertinho. Isso, eu acender aqui e... Toma! O quê? Ah, não! Oh, Sandega! Ah, velho, tá de brincadeira, mano. Não acredito. Isso, isso, eu te achei. Caramba, você... Ah, isso foi o ovo, mas quer saber? Vamos logo pra próxima base banida. Os blocos de mel guardam o segredo da gente. Eles são um pouquinho menor do que os blocos normais do Minecraft. E nesse pequeno espaço te permite atirar com arco e flecha. Te permitindo abrir uma entrada secreta entre eles. E por causa do tamanho deles, você pode andar pelas suas bordas e sem cair desse jeito. Olha só, se liga, mano. Te permitindo chegar na sua base secreta. E eu vou te dar esses dois itens e você vai ter que descobrir como abrir a sua base secreta. Tá, 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 tá. Um arco e flechas. Ok, ok. Oh, 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 oh. Tá chegando perto. Eita, peraí. Tem um bloco de alvo ali, tá. Ué. E agora? Oh, o que que aconteceu? Eu acho que eu ouvi alguma coisa, mas eu não faço ideia de onde foi. Sandega, não é possível que você seja tão ruim assim, velho. Eu chamo a pior pessoa que joga Minecraft pra gravar comigo. Eu jogo Minecraft desde o pré-alpha. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Vai lá, de novo. Pelo amor de Deus, Sandega, tá na sua cara. Tá todo mundo aí no comentário te chamando de noob. Isso, isso, finalmente. Valeu, bobão. Nossa senhora. Demorou muito, mas tá bom. Ele conseguiu. Essa foi a parte mais fácil da base. Agora a gente vai pra mais difícil. Eu tenho quase certeza que ele não vai conseguir passar dessa parte. Calma, patinho. O pai sabe o que faz. Relaxa aí. Ah, agora eu entendi. Boa. Eu acho que eu estraguei tudo, né. É. Muito noob, mano. Eu me divirto muito fazendo isso, velho. Cara, você precisa tomar cuidado com o bloco de cima, Sandega. Eles não são como os blocos de mel, tá ligado? Aí você pode cair, mano. Ai, caramba. Morri. Ai, Xinglau, eu não vou conseguir chegar aí nunca. Se você comer a fruta duende, você é teleportado pra um lugar aleatório. Mas você sabia que dá pra usar ela de um jeito específico pra encontrar uma base legal? Primeiro você faz uma entrada secreta. Coloca uma escada e um bloco de lã desse jeito. E agora você tem uma base mais do que secreta. Isso aqui é apenas a nossa passagem. A base já tá feita em um local. E agora você fica exatamente paradinho aqui. Come sua fruta e... Ah, prontinho. Você literalmente se teleportou pra sua base escondida. Mano, eu amo esse bug. Bases bonitas são incríveis! Mano, eu espero muito que vocês gostem dessas bases ilegais. É uma das coisas que eu mais amo no Minecraft. Maravilha. Pra você encontrar nossa base, mano, vai ter que comer essa frutinha aqui. Beleza, isso não é um bom sinal. Tá, eu já devo usar ela aqui? Não, 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 não. Claro que não, né, Sandega? Talvez tem algo aqui perto do baú. Aqui, ó. Tem vários baús. Na fornalha, sei lá. Ah, deve ter alguma coisa perto desse quadro. Será? Será que tem? Olha isso aqui, então. Eu vou passar aqui, ó. 3, 2, 1 e... Ué? Não tem nada? Não, não, não. Não, não, chega de dica, Sandega. Chega, chega. Hum... Eu vou comer essa fruta aqui. Pra onde será que ela vai me levar? Consegui! Não! Ah, mano. Tá bom, galera, eu admito. Isso aqui foi... Essa aqui foi muito óbvia. A maneira mais fácil de você esconder a sua base é usando uma muralha de pedra. Mas tem um problema nisso. Mano, todo mundo vai ver a sua base. Tem literalmente uma muralha de pedra no meio do servidor. E fora que eles vão conseguir ver você entrar e sair da sua base toda hora. Ou seja, eles podem esperar você sair e roubar todos os seus itens. Isso é chato! O único jeito de entrar na nossa base é tendo uma picareta de netherite com eficiência 5. Minerando esses blocos e segurando pra frente, você consegue entrar. Ah, incrível, né, mano? Detetive Sandega, indo pro caso. O que que é isso? Hum... Tá bom, eu tô com uma picareta de madeira. Então eu vou tentar começar a minerar em volta dessa obsidian. Isso aqui parece uma entrada. Oi, Sandega. Eita, eita, eu vi você aí, hein? Ah, não, eu não tô me escolhendo de você, mano. Pode entrar aqui, vem tomar um cafezinho. Beleza, beleza, eu consigo, eu consigo. Ah, ok, agora... Nossa senhora, mano, ok. Pelo jeito a gente vai ficar um tempão aqui. Sai da frente, jenglão! Ai, mano, já tá muito tempo. Seguinte, Sandega. E se eu te falar que dá pra entrar aqui usando apenas uma picareta, mano? Ai, impossível, pera. Eu vou começar mineirando essa pedra aqui. Ai, é impossível. Jenglão, você disse que não tinha mod nenhum. O que que tu fez? Não, não, não. Não tem mod aqui, não tem mod. Tudo que eu usei foi redstone. Servidor, dá uma picareta de netherite pra ele. Vamos fazer ele usar a cabeça um pouquinho. Vai, passa essa picareta pra cá logo. Opa, pera, pera, meu filho. Eu tenho que pedir com educação. Eu tenho que pedir com educação, senão o servidor não dá. Senhor, poderia por obsequio me dar outra picareta de netherite, por favor? Uh, consegui, consegui, finalmente. Foi assim que você entrou também, não foi? Ai, ai, foi. Mas sei que uma picareta com eficiência 5. Na próxima base, você só consegue entrar se tu fazer algo extremamente esquisito. Você precisa tirar toda a sua roupa no Minecraft. Mas pera, só funciona se for uma armadura de ouro. Aí a gente tira tudo e a porta vai abrir magicamente. Mas tem que ser na frente dessa porta aqui. É um truque de redstone. Isso não tem como ninguém descobrir, mano. Beleza, tudo que você vai precisar é esse set de armadura completa de ouro. E pra deixar tudo um pouco mais óbvio, viu? A base é essa aqui, ó. P-p-p-p-peraí, que barulho foi esse? Ah, são alguns sensores, mas não se preocupa com isso. Pera, o que você tá fazendo? Você vai ficar parado aí, meu filho? Não vai adiantar nada. Pera, pera. É, eu acho que você deveria falar alguma coisa. Vai que precisa de alguma palavra mágica, sei lá. Abre de sésamo. Envolve um áudio, então? Cara, uma bela dica. Pra entrar nessa base, você precisa fazer algo esquisito. Quer dizer, é esquisito no mundo real. Aí no Minecraft, eu acho que é normal. Não, não clicar no botão de se inscrever? Cara, isso aí é extremamente esquisito mesmo. Se alguém assistiu até aqui, não se inscreveu, meu filho? Além de eu ter que chamar meu amigo, Xinguilauzinho, eu vou ter que chamar meu amigo, Sandeguinha. E ele é pior que o Xinguilauzinho. Calma, calma, calma. Ele já se inscreveu, pode ficar tranquilo. Sandeg, outra dica. Pra entrar nessa base, é algo que se você fizer da vida real, tu vai até preso, meu filho. Oh, peraí. O que que eu fiz? Eu não entendi nada. Como você sabia, Sandega? Ah, o pai sabe o que faz, Xinguilau. Relaxa. Não, não é possível. Ele foi pesquisar no YouTube, véi. Se liga nisso. Se você viz essa casa, nada suspeita no Minecraft, o que você faria? Provavelmente você passaria reto e iria embora. Mas se você for um jogador esperto e pró, você provavelmente perceberia que aqui tem uma lata de lixo. E se você jogar uma pérola do Andy exatamente aqui, você é teleportado pra base banida. Vem aqui, Sandeguinha. Oh, meu amigo. Você vai precisar de algumas dessa aqui, ó. Uh, aquela cara ali é nojenta. Ei, não fala isso, Sandega. Eu fiz um creeper fofinho. Bom, eu sou um especialista em arremessar pérolas do Andy. Então tudo que eu preciso fazer é acertar a boca. Vamos lá. Ah, eu acho que você vai precisar treinar um pouquinho mais, Sandega. Beleza, tentativa número dois. Certinho no olho agora. Dico boca. Ah, consegui. Isso, isso, isso. É só isso? Não, 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 não. Claro que não. É mais difícil do que isso. Ah, tem um botão ali e uma lata de lixo. Tá, 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 tá. Tá, mas pérola do Andy aqui. E apertar esse botão. Ué, cadê você, ô Xinguelor? Eu tiro todos os meus diamantes se você me achar em 10 segundos. Beleza, beleza, eu tô indo e... Consegui, boa. Não, não, velho, não acredito. Me dá todos os seus diamantes, ô seu maniazão. Esses diamantes são meus agora. Esses blocos de terra parecem totalmente normais. Não tem nada de especial, não é? Mas se você pegar sua enxada e arar um pouquinho a terra, você consegue esconder um pequeno botão secreto que abre a porta secreta. E outra dica, espalha um monte de enxada por aí. Assim você vai enganar seus amigos. Beleza, eu tô aqui com a minha enxada. Aham. Tudo que você tem que fazer agora é procurar, Sandega. Ah, que dica boa, hein, Xinguelor? Peraí, aquela ali é a sua base? Não, 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 pera. Aqui tem um sinal que diz. Não é uma entrada secreta. Você tá brincando comigo, né? Você não faria algo assim. É tão óbvio se eu girar aqui... É, acho que não, acho que não. Eu acho que... Ah, olha isso aqui. Certeza que vai funcionar. Bum! O que você tá fazendo, velho? É, 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 sim. É piadinha, Xinguelor, é piadinha. Oh, você tá melhorando, Sandega. Beleza, mas agora eu tenho que passar enxado em tudo? Ai, mas tem muito bloco de grama. Não, não, é em apenas um bloco. Ai, chega, 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 chega. Você tá começando a me irritar, Sandega. Mano, ver alguém jogar tão ruim desse jeito, chega a duro em meus olhos, velho. E foi! Oh, consegui! Ah, eu morri! Muito ruim. Galera, eu preciso ser honesto com vocês. Todas essas bases secretas e legais não são tão secretas e banidas assim. Porque quando facilmente alguém quebra algum bloco ou qualquer coisa do tipo, ele já descobre o segredo. E é por isso que as coisas vão mudar agora. Colocando uma placa de pressão em um alvo de precisão e colocando alguns blocos nele, a gente deixa o alvo bem longe e escondido e pronto. Pra abrir sua passagem secreta, é só mirar lá e... Voa lá! Você tem sua passagem secreta. Cara, tudo que eu vou te falar é que tem um alvo em algum lugar e você tem que conseguir acertar ele, praticamente. Uma dica, se baseia onde eu tô. Não, não, sonega! Eu não sou o alvo, seu bobão. Ah, beleza, beleza, beleza. Foi mal. Enquanto você tenta aí, eu vou pegar um pouquinho de água. Para de me deixar aqui jogando sozinho. Toda hora tu tá saindo. Eu tô sem água! Eu tenho sede, mano. O que que é isso? Eu tô falando aqui o dia todo. Será que o alvo realmente não é o Xing... Uou, 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 uou. Xing Lau, achei! Ai, agora eu só preciso acertar esse alvo e... Voltei! Eu achei o alvo, mas eu não tô conseguindo acertar ele. Oh, caramba! Que evolução, não é que você achou mesmo? Ô, Xing Lau, não quer atirar pra mim? Daqui, daqui, eu consigo. Aí... Espera, um pouquinho mais baixo e... Boa! Você acertou! E agora? Ai, não, 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 não! Caramba, isso aqui vai demorar quanto tempo pra abrir? Ai, não abre! Já que o Sandega não conseguiu entrar, significa que a base funcionou. Bora pra próxima. Imagina que você tá andando e encontra essa base, onde tem várias molduras estranhas na parede. Mas você percebe que é um enigma de headstone. Seus instintos dizem que você precisa resolver isso. Você tenta e adivinha. Tu consegue. As portas se abrem, mas agora vem uma pegadinha. Beleza, Sandega, qual é o seu primeiro instinto aqui? Eu imagino que eu tenho que tentar resolver essa charada. Então eu vou tentar colocar todas apontando pra cima. Ah, beleza, foi uma boa ideia. Foi a primeira vez que você pensou certo, Sandega. Beleza, não deu certo. Então eu vou tentar tudo pra baixo. Olha, ainda tem muitas opções. Então a gente vai ficar aqui um bom tempo. Saquei, saquei. Pera, ó, pra ajudar você, eu vou fazer as duas primeiras. Beleza, mas eu tava certo, não tava? Sim, sim, sim. Pode ir agora, vai. Isso foi. Ah, foi fácil. Boa! Agora você precisa encontrar a base secreta. Ai, mas esse não era o enigma principal? Não, não era. Eu não acredito que tenha uma base na base. Bom que você podia me dar um pouco mais de dicasinha, né? Tudo que eu preciso te falar. É onde eu queria estar agora, mano. Eu tô com tanto sono. Fudei cedíssimo. Eu tô começando a ver alguma coisa aqui. Eu acho que eu achei o seu ossapão. Xinglau. Como é que tu chegou aí? Essa base é tão boa que mesmo você vendo a passagem, você não sabe como entrar. Por acaso é eficiente? Não consegui entrar na sua própria casa? Vem, se eu consigo é eficiente, sim. Na versão 1.20 do Minecraft, eles colocaram um item incrível chamado sensor de Shulk. É um dispositivo sombrio que é ativado por som, fazendo ele meio que ser um objeto de redstone invisível. Se eu fazer barulho do lado dele comendo, ele vai ativar um sensor de redstone que joga uma pérola duende a milhares de blocos de distância. A gente vai colocar essa pérola duende aqui e deixar ela paradinha, desse jeito. Essa é a nova base secreta de milhares de blocos de distância. Com a nossa pérola duende parada bem aqui do lado desse sensor de Shulk. Se eu comer qualquer tipo de comida, olha a mágica. Mano, isso é muito louco. Mano, é melhor você descobrir onde a base fica logo, porque algo vai acontecer comigo. Viu? Ah, o quê? Eu não tava vendo. Mano, isso é muito louco. Inclusive, Sandega, se divirta bastante, já que você nunca vai achar essa base. Agora eu tenho que dar uma saidinha. Ai, tu vai me deixar aqui sozinho. Ah, então, meio que já são mais de seis horas e eu preciso ir pra minha casa, Sandega. Não, espera. Tchau, Sandega. Falou, galera. Ai, 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 Xinguila. Você achou que eu não ia ver isso aqui? Você desapareceu bem aqui, então talvez eu comer... Ai, tá ficando tarde. Eu tô começando a ficar com sono. Talvez eu tenha que fazer barulho aqui e ativar o sensor. Eu já tentei clicar em tantas gramas. Talvez se eu jogar essa carne aqui... Onde é que eu tô? Eureka, Eureka! A cada like é um tapa no Sandega! Eureka, Eureka! E pro Xinguilau, uma panqueca!